como é que foi lá na pelada? quase ganhamos você não sabe quem perdeu um gol quem? Ademar papai falou papai olha que emocionado manda um mensagem pro Ademar de novo fala papai fala papai pro papai sacado de falar você começa a ajudar Ademar o que que tá acontecendo aqui seu filhinho falou papai mas não tá falando pra mim não toda vez que eu falo Ademar ele fala papai Elza olha o que que tá acontecendo Elza não pira amor Ademar olha aí amor isso é coisa de criança qualquer nome que eu falar de homem aqui ele vai falar papai presta atenção aqui Júlio Gabriel Pedro Heitor Ademar papai